Fala, galerinha do Ondatec! Sejam todos muito bem-vindos! Professor Elton Moura, mais uma aula de matemática para vocês, para a gente tirar todas as dúvidas. Hoje, sobre o descritor 26, que fala em resolver problema com números racionais que envolvam as operações adição, subtração, multiplicação, divisão e potenciação. Então, vem comigo nessa onda! Hoje, a nossa questão é do IEF 2024.1 e traz o seguinte para a gente. Um estudante do curso técnico integrado de informática do Campus Afogados da Engazeira, do IFPE, sabe que precisa ficar com média 6 para aprovação direta. O professor de matemática 1 do primeiro período vai fazer 5 avaliações para calcular essa média. Esse estudante, nas quatro primeiras avaliações, tirou as seguintes notas. 8,5, 7, 4,5 e 5. E calculou quanto precisaria tirar, no mínimo, para que fosse aprovado por média e concluiu que precisava tirar. quem nunca, né, galera? Quem nunca pegou e foi para a ponta do lápis para ver quantos pontos faltavam na reta final do ano para não ficar em recuperação, né? É o caso aí desse aluno. Então, vocês sabem perfeitamente o que é que vocês precisam fazer para encontrar esta nota, né? essa pontuação que ele está faltando. A gente vai calcular uma média. A gente vai calcular a média dessas 5 notas, como a gente está faltando aí em notas, elas vão ser média aritmética, ou seja, eu vou dividir a quantidade de notas que eu estou somando por 5. Como eu vou somar 5 notas, eu vou dividir por 5. as 4 primeiras notas nós conhecemos. Então, vamos colocar aí. Só falta descobrir a quinta nota. Então, ó, esse 5 que está dividindo, ele vai passar para o outro lado da igualdade. Lembrem que todo número que muda de lado da igualdade muda de operação. Então, se ele está dividindo, ele vai passar multiplicando. Então, vai ficar ali 6 vezes 5. E 6 vezes 5 é igual a 30. E os outros valores, as 4 notas dele, a gente vai somar. A gente já visualiza aí, ó, que vai dar 25. A mesma coisa que a gente fez com 5, nós vamos fazer com 25. Vamos passar ele para o outro lado da igualdade. Como ele está somando, ele vai passar para o outro lado, subtraindo. E aí, 30 menos 25 vai dar igual a 5. Beleza? Então, a nota aí é 5. Simples assim. Professor, mas quando eu quero saber quanto é que eu preciso tirar para passar, eu não faço assim, não. Eu somo as notas e subtraio do valor total que eu preciso para passar. Está errado, é? Não, pessoal, está certo também. Você também poderia utilizar isso daí. Como você iria perceber aqui, são 5 notas. Como cada um precisa ser, no mínimo, 6, 6 vezes 5 dá 30. Quando você somasse os valores, iria encontrar o 25, e era só fazer a subtração. Ia dar também a resposta corretamente. Bem, pessoal, por hoje é só. Aguardo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto